O alunos das escolas estaduais voltam das férias hoje em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia vai acompanhar o retorno de algumas aulas, a repórter Beatriz Manfredini também. Onde você está, de onde você fala com a gente, Beatriz, como está a movimentação e o ânimo para o retorno às aulas, aos estudos? Criançada está animada, viu Adriana? A gente fala de uma escola estadual aqui na região de Santo Amaro e o recreio acabou agora há pouco, né? Quando eu cheguei aqui na escola, a criançada estava no intervalo e tinha bastante animação, jogos, eles estavam cantando, dançando, bem felizes por estarem de volta, né? E o governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, ele vai acompanhar essa volta. No total, são 3 milhões e meio de alunos que estão retomando as aulas nesta terça-feira nas escolas estaduais aqui de São Paulo. Rodrigo Garcia vai acompanhar e promete fazer um anúncio referente aí à segurança dos alunos, professores e trabalhadores das escolas estaduais. Ele que continua nessa agenda de segurança pública deve anunciar aí um aumento do efetivo de policiais fazendo aquela ronda escolar para ampliar a segurança, então, dos estudantes das escolas estaduais. Ontem, a criançada das escolas municipais também voltou para as aulas e aqui nas escolas estaduais tem todo um plano para essa retomada, então, que começa hoje. Num primeiro momento, durante essa semana, essas crianças, elas vão participar de ações de acolhimento e de readaptação, né? Agora para o segundo semestre de 2022 e também nos próximos 15 dias, aí na primeira quinzena de agosto, vão fazer aulas de reforço para eles retomarem o aprendizado todo do primeiro semestre. A Secretaria Estadual de Educação entende que ainda é necessário que essas crianças tenham bastante ajuda, principalmente no que diz respeito aos anos da pandemia, né? As escolas ficaram fechadas, tivemos aulas virtuais, a gente sabe, então tem muitas crianças ainda com dificuldade, então esses primeiros 15 dias serão aí de reforço para eles revisarem todo o conteúdo do primeiro semestre desse ano e do que mais for necessário. E no primeiro momento são 15 dias de revisão, mas as escolas podem adaptar e ampliar esse período se assim acharem necessário, né, Adriana? É.